Não, 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 live não, pô. Tá live, 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 live. Não, não faz isso não. Ah, mulher. Começa o live assim, ó. Tá. Cadê o Jim? Essa porra vai explodir e vai todo mundo tá apanhado de merda. Não, 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 não. E aí, mano, vamos começar aí os registros. USA, Denver. Já muito louco no rock. Esse é o Jeff, nosso irmão aqui. Ele nos ajudando. Ok, o que? E fazendo tudo que acontece aqui, mano. Jeff, yeah, meu prazer. Tamo indo pra guitarra? Guitar Center. Center. Pegar nossos instrumentos lá. O que é o instrumento de merda, né? O que importa são o quê? São músicos. Músicos. E aí, Bruno. Vamos pegar quantas. Vamos pegar quantas. Vamos pegar aí, Bruno. Já sabe, isso aqui tá lembrando de Coriudo, né? Vamos pegar lá R18. Play! Igualzinho. Chegou? Chegou? Fala aí, cara. Beleza? E o quê? Estamos montando o primeiro ensaio em terras americanas ao som de Crisio, pô. Crisio. É o quê? É o quê, Bruno? Crisio. 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 Música 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 Montando a bateria nova Cara, toca a bateria que tu vai se dar bem na tua vida Pouco trabalho que você vai ter aí Só algumas horas aí Tamo aí no estúdio De aifalexis Ó, você tá ali no vermelheiro Música Música Que isso cara Tinha que ter Não, não, não Porra, deixa eu tentar lá Não, 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 não tira isso Música Como é que faz? Sei lá, mano A gente trabalhando aqui Os caras trabalhando aí Música Show One O nego já tá aí com as costas fodidas Com as costas fodidas já Nem começou Olha lá Só de carregar peso Os cordinhos já tão fodidos Bora lá Bora lá ver onde é que o malu dormiu Primeiro show caralho é hoje Fala aí galera Estão aqui Esperando, resolvendo problemas Resolvendo picas Várias merdas aqui Tendo que ligar pra Empresa aérea Porque não chegou instrumento Porra As camisas pra variar Tudo paradas atrasaram pra caralho Chegando em cima da hora As camisas vão chegar hoje Logo no dia do show Tem que dar tudo certo Mas por enquanto não chegou ainda A galera da banda tá passando som lá atrás No estúdio aqui atrás Na casa do brother que a gente ficou essa primeira noite aí Do Jeff E é isso aí Eu tô aqui resolvendo esses problemas aí Pra gente estar com tudo Certo pro show hoje à noite É isso aí Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Essa porra vai explodir e vai todo mundo tá apanhando de merda, merda, cara Libera o jato Tem que sair esbota e caralho, tu acha que tem cheiro de que? De morango? Não, pra mim era de canhaço De canhaço Calma Tiago, calma Tiago Puta que pariu, mané Olha lá o bonde do Tiago, olha lá Os bandidos, fiado Olha lá o bonde do Tiago, olha lá A bolete, mané Olha lá Caralho, tinha que ter um bolete, cara Puta que pariu O maluco dos bandidos, fiado 300 milhões de quilômetros pela frente 24 horas Maravilha O maluco dos bandidos, fiado A CIDADE NO BRASIL Como é que é, fazendo o que de bom aí, com seu celular de unicórnio? Estou tentando marcar vocês aqui na porta, mas nunca consegui Fala aí chefe, esse aqui é o chefe mais conhecido na França como Chef Ivan Hoje tem arroz papado Fala aí, como é que é? Carne não é gordurosa, carne americana é carne sequinha, não tem gordura Fala aí, batadinha frita, salada Magarrão dormido com ovo Aí ó Isso aí Quem falou que se come mal? Agora vamos fazer um episódio do Donald Rolhazinho de Skate com o Forno Segura aí Fala 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 aí Pega o flag! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.